O Israel Espíndola traz uma entrevista com uma mulher que mora na Vila Zuc, aqui em Três Lagoas. Ela está passando por um período de dificuldades e ela precisa de ajuda. Além dos problemas financeiros, ela ainda enfrenta um câncer de mama. Vamos acompanhar aí esta história com o Israel Espíndola. E hoje nós vamos contar a história de uma mulher de 62 anos que sofre várias doenças e está precisando de ajuda. Eu estou aqui do lado da Dona Neuza Xavier, ela que mora aqui na Vila Zuc, na rua Eudorico Paraguaçu. Dona Neuza, a senhora sofre de várias doenças? Várias doenças. E agora, a última agora, eu estou com câncer, estou com câncer de mama. E eu estou passando necessidade, não estou tendo condições, não tenho ajuda nenhuma. Tenho uma filha, mas a minha filha, ela trabalha, ela tem filhos. Ela não pode estar me ajudando. O ano passado eu fiquei o ano inteirinho na cama, só na cama, da cama para o hospital. E ela que vinha aqui fazer alguma coisa, eu tenho ajuda de cesta básica também nos vizinhos. Eles são muito bons. Eles fazem uma sopa, vêm trazer para mim. Esse ano, graças a Deus, eu estou melhorzinha, estou andando, estou aqui fora, né? Graças a Deus. E eu necessito de um exame para eu poder fazer uma cirurgia. Custa 350 reais esse exame. E eu não sei de onde tirar, eu estou desesperada. A senhora é aposentada, recebe alguma pensão? Não, não recebo nada. Para dizer que eu não recebo nada, nada, eu recebo a Bolsa Família do meu neto. 120 reais. Esse é o dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro. Quantas pessoas vivem na sua casa? Só eu, né? Agora está o meu filho, que ele estava na rua e eu recolhi ele para dentro de casa. Está um filho meu aqui, mas ele é doente, ele também não trabalha. Ele fica aqui, às vezes quando me dá uma água, que eu estava na cama, um remédio. E é onde ele me ajudava. E esse 350 reais é para pagar o exame, para fazer essa cirurgia da mama? É, 350 reais é para fazer a cirurgia. É um exame. Até ele está aqui, para quem quiser ver, está aqui o exame. Estou com a água, luz, o meu gás também acabou ontem. Estou sem condições. Está difícil, sabe? Não é isso. A senhora conta com o apoio apenas dos vizinhos para sobreviver? Sim, conta com o apoio dos vizinhos. Porque meus vizinhos, eles é tudo. Eles é muito bom. Agora, então, faça um apelo aí para quem puder, quem está nos assistindo e quem puder te ajudar, a doar aí para você fazer esse exame. Então, eu peço de coração, quem puder me ajudar, pode estar me ajudando no que for preciso, no alimento, para mim poder estar pagando essa água, essa luz também, um exame, gás. E se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Está certo, dona Neuza. Muito obrigado. Bom, e quem quiser ajudar a dona Neuza, pode fazer uma doação aqui na residência dela, na rua Eudorico Paraguaçu, na Vila Azuque, 1789, ou procurar aí a nossa emissora que nós faremos aí essa entrega para a dona Neuza.